Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esportes, seja bem-vindo, já vai metralhando o like aí galera e se inscrevendo no canal para você acompanhar tudo o que rola aqui na Cruzeiro Esportes. Bom, como vocês puderam acabar de ver esses dois vídeos que a gente passou aí no começo, é o seguinte, o primeiro vídeo, aquela confusão logo depois que o Cruzeiro se classifica para a final contra o Palmeiras no Mineirão e esse segundo vídeo, hoje o Felipe Melo nessa partida Cruzeiro e Palmeiras. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, em nenhum momento, em nenhum momento, tanto desse jogo que o Cruzeiro se classifica para a final, como no jogo de hoje com o Palmeiras, você pode perceber que o Cruzeiro inicia qualquer tipo de confusão. Hoje, mais uma vez, um jogo polêmico, um jogo que quase tivemos briga, um jogo que quase tivemos desentendimento, o Alexandre Matos no intervalo de jogo pressionando a arbitragem na saída do vestiário, segurança do Palmeiras tentando agredir segurança do Cruzeiro na saída do vestiário, jogadores do Palmeiras simulando falta, jogadores do Palmeiras tentando cavar falta, tentando cavar pênalti, brigando com o juiz, discutindo com os jogadores e Felipe Melo agredindo o Manuel, empurrando ele por trás. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nesse jogo do Cruzeiro e Palmeiras, o primeiro que o Cruzeiro se classificou para a final, a única coisa que foi discutida, principalmente por grande parte da mídia, foi o soco que o Sassá deu no Mike. E aí o seguinte, ali não era o começo da confusão, não foi dali que iniciou toda a discussão, a confusão toda começa exatamente quando o Diogo Barbosa deu esse tapa na cara do Romero, é ali que começa a confusão, mas isso você não vai ver ninguém falando em local nenhum, porque isso não interessa a eles, é mais fácil desprestigiar o Cruzeiro, desprestigiar uma classificação do Cruzeiro que propriamente é cobrar desses caras uma atitude mais profissional. E hoje, novamente, hoje o Felipe Melo empurra o Manuel enquanto ele está de costas e depois quando o Manuel vai tirar a satisfação, o Felipe Melo ainda dá um negócio assim nele de novo e aí vem o Davidson, que é um santo e começa-se a discussão. Esse Davidson que depois cavou falta, simulou que foi agredido, ficou brigando com a rapaziada e aí depois, no segundo tempo, quando o Palmeiras está vencendo por 3x1, começou a bater embaixadinha. Eu fico chateado porque é uma postura totalmente infantil do Palmeiras. Sabe o que parece o time do Palmeiras? É aqueles menininho que vai jogar bola e é dono da bola. Ou seja, se eu jogar e se eu brincar, todo mundo joga. Se eu não puder jogar, ninguém joga. Sabe a atitude feia, uma atitude ridícula por parte do elenco do Palmeiras? E pelo seguinte, os caras têm que lembrar que quem está do outro lado ali é colega de profissão também. Os caras também são colega de profissão. Então quando você finge que o cara te bateu, quando você faz esse tipo de situação, você está prejudicando e desrespeitando um próprio colega de trabalho que atua na mesma profissão que você. Então achei mais uma vez o time do Palmeiras um time de moleque, um time de menino. Parece que os caras não são homens, não sabem jogar bola na boa e quer ficar ganhando tudo no grito e no chororô. E ainda depois do jogo, uma notícia lamentável dessa que a gente viu lá, seguranças do Palmeiras ainda agredindo segurança do Cruzeiro na porta do vestiário. Olha, ridículo, ridículo. Eu não vou nem aqui ficar falando do jogo, discutindo a atuação do Cruzeiro, porque sinceramente esse jogo para o Cruzeiro não valia absolutamente nada. O foco do Cruzeiro é quinta-feira, Boca Juniors valendo vaga na semifinal da Taça Libertadores. Agora, uma coisa eu quero deixar claro. Em nenhum momento nesse jogo do Mineirão e no jogo de hoje no Pacaembu, nenhum jogador do Cruzeiro, nenhum dirigente do Cruzeiro, ninguém inicia qualquer tipo de confusão. É sempre do lado do Palmeiras. São sempre os caras de lá que começam a confusão e ninguém fala em relação a isso. E agora fica aqui um recado para os canais de TV, Fox, Esporte Interativo e ESPN e por aí vai. Vocês só ficam batendo no Cruzeiro. Vocês só ficam lenhando no Cruzeiro. O torcedor já percebeu isso. Nós tivemos aqui um caso nesse jogo do Cruzeiro e Palmeiras aqui no Mineirão que uma equipe de TV foi expulsa do meio da torcida do Cruzeiro. E eu fiquei chateado porque desse pessoal que foi expulso lá, o Câmara é meu amigo e o cara é daqui. O cara é até cruzeirense, mas infelizmente vai pagando pelo que estão fazendo lá em São Paulo com tanto desrespeito com a equipe do Cruzeiro. Que chega o absurdo do Davidson fazer todo tipo de molecagem, infantilidade, provocação com os companheiros. E aí vinha um Esporte Interativo e postar que o cara deu show. Pô, me ajuda a te ajudar aí, né, galera? Então, vocês querem incentivar a violência, a confusão, a briga em campo? Me ajuda aí a te ajudar. No mais, você cruzeirense esteja focado para a quinta-feira. Cruzeiro e Boca Juniors valendo vaga na semifinal da Libertadores. Valeu, galera. Esse pós-jogo ficou um pouquinho grande porque realmente essas coisas precisavam ser ditas porque ninguém fala. Mas aqui você ouve a verdade na Cruzeiro Esporte, a sua imprensa parcial Zibranca. Fique com Deus e deixe seu like aí no vídeo, hein? Tamo junto.